O ataque, dá uma variada melhor, largar, trabalhar, não pode enfrentar o bloqueio toda hora. Saca sem peso da Dani Lins. Olha a China ali, chegou o bloqueio, funcionou! O duplo funciona com a Bia! Segundo ponto de bloqueio do César contra três pontos do Dinamo, marcação perfeita da Deise.